Olá, meu nome é Nathalie Nery, esse é o meu canal Afros e Afins. Muitas motos passando por aqui, quanto tempo, não é mesmo que a gente não vem nesse canal? Pra uma que fala, gente! Esse é um vídeo muito específico desse canal, porque todo mundo gosta, todo mundo, pelo menos a maioria, gostava há um tempo atrás, desde o último que eu fiz faz um tempo. E eu gosto, mas é um vídeo assim que não tem um outro sentido, né? O sentido é não ter sentido, o sentido é sentar e conversar. Hoje eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou passar, começar com hidratação, vou passar o hidratante antioxidante da Salve, que eu estou testando há umas semanas e tem ido muito bem na minha pele. Mas na do Jonas, por exemplo, nem tanto. Então, temos que testar mais. Ele é maravilhoso pra usar antes da maquiagem, porque ele absorve muito, ele tem uma consistência meio serum, meio gel, então é perfeito. Vou tirar esse anel, porque ele está colocando na minha cara. Precisava de uma chuchinha de cabelo, né? Porque esse cabelo aqui vai me atrapalhar. Pronto. Meu rosto está cheio de machucado, porque esse final de semana eu brinquei com o Robson. Ó, vocês estão vendo aqui? Ele me deu umas patadas violentas na cara. Gente, eu nem sei direito o que eu estou conversando hoje, mas eu acho que essa é a graça desse tipo de vídeo. Eu vou usar o Skin Tint da Glossier. Não tem no Brasil, meninas. É a versão que eu encontrei da minha base favorita da MAC, que é a Face & Body, que vende no Brasil, mas a MAC vende na China, então não é um produto vegano. Então eu tive que ir até outro lugar atrás dela, e ele é basicamente um... Isso aqui é basicamente um... É tipo a Face & Body, é tipo uma tinta, não é bem uma... Uma... Base, né? É mais uma cobertura para uniformizar o tom da pele, etc. E eu aplico com os dedos mesmo, tá? Nossa, Nátaly, que bagunça. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Então, este canal está voltando ativa. Fazer maquia e fala é um bom exemplo disso. Eu sinto que quando eu estou fazendo maquia e fala, são momentos em que eu estou muito envolvida com o canal, porque tem que estar envolvida para sentar aqui, ligar a câmera e não falar nada, né? Significa que eu venho fazendo coisas legais o suficiente, e que eu tenho mergulhado delas para aparecer aqui, e só ficar passando maquiagem na minha cara, sem nenhum senso de compromisso, porque significa que eu já estou comprometido o suficiente nos outros dias da semana com vocês. Como vocês podem ver, nem dá tanta diferença, mas tira um pouco da palidez. E eu particularmente gosto. Eu vou usar um corretivo, e eu estou usando o da Simp Organic, na cor golden. Vamos aplicar com... Às vezes eu aplico com esse língua de gato, esses molinhos, mas com o dedo é sempre melhor. Ou não, depende. Ok, eu quero tirar esses pontos mais avermelhados, de machucado, que meu cachorro estava arrancando a minha cara fora. Mas... Eu, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu venho fazendo vários vídeos desde o começo do ano, né? Tipo, ai, vamos voltar. Ai, gente. O meu ritmo é slow blogging. Ai, isso. Ai, aquilo. Né? O tempo inteiro eu acho que mais do que qualquer outro ano nesse canal, eu venho expondo muitos processos internos de produção de conteúdo, e de como eu enxergo essa plataforma. E eu devo dizer para vocês que eu estava buscando... Eu busquei durante muito tempo esse estado em que eu estou finalmente me reencontrando agora. Que é de estar muito feliz com o YouTube. Assim, não porque eu estou produzindo o tanto quanto eu quero, não porque eu estou com muitas visualizações, o canal está crescendo muito. Felizmente, vocês não me abandonaram, vocês estão aqui nos momentos de crise, nos momentos de alegria. Mas eu finalmente estou feliz com o conteúdo que eu produzo, com a forma como eu estou lidando com isso. Eu finalmente estou saudável emocionalmente, mentalmente. As coisas estão acontecendo e elas estão passando por mim. E eu estou me desviando daquilo que me machuca e que antes me atingiria de uma forma muito intensa. Eu estou, tipo, um pouco mais madura. Mas esse corretivo não dá para a minha testa. E eu estou com essa mancha bem na testa. Um pouco criar um degradê até chegar a minha mancha. Só para dar um truque, porque... É que a gente toma sol, né? E esse skin tint, ele não... Ele não é a base, né? Ele é um negocinho só para dar um charme. E bem... Eu estou muito satisfeita, enfim, com a pessoa que eu sou. E em quão preparada essa pessoa que aqui vos fala está para lidar com o peso de estar vivendo na internet. Porque é muita coisa, gente. E durante muito tempo, vocês sabem se me acompanham há um tempão, eu passei por várias crises, tipo... De não gostar mais disso. Não de não gostar, eu acho que eu nunca deixei de gostar. Mas no sentido de estar exausta, de estar cansada, de não saber lidar. Não tem escola, né? E eu acho que a galera que entrou no YouTube e está começando... Mesmo, tipo, quem estava aqui há muitos anos atrás, há oito, nove anos... Só começou a falar de saúde mental agora. Só começou a falar dos limites de você existir nesse lugar. Agora, então a gente meio que não sabia disso quando a gente veio para cá. Eu estava preparada para lidar com os ataques racistas. Era uma certeza que eu tinha. E foi o que aconteceu. E, tipo, eu recebi, tipo, suave, galera. Mas eu não estava preparada para lidar com o carinho, com o amor, com a responsabilidade, com as pessoas se inspirando em mim na minha vida. Eu não estava preparada para lidar com a parte boa de tudo isso. Isso é muito louco, porque, enfim, estava tão distante da minha vida, que passou desapercebida. E isso é muito, muito doido. Eu só estou dando uma sentadinha aqui, nem passei pó. É só um restinho de pó no pincel sujo mesmo, gente. Esse corretivo da Simple Organic é até bem bom. Apesar de ser natural, orgânico e tal, mas ele é bastante bom. Bem. Para contorno, estou usando... Nossa, hoje eu só trouxe maquiagem gringa, gente. Vocês me perdoem. Hoje eu só trouxe as que não tem no Brasil. Mas eu estou usando várias de marcas naturais. É porque essas aqui são mais fáceis. Porque é, tipo, líquido com as mãos e bastão. E as outras tem, tipo, pó e tal. Então, eu preciso do pincel para pó. Mas eu vou fazer um próximo. Uma aqui fala com as maquiagens nacionais, que eu estou amando muito usar. Eu estou usando o contorno da Milk. Essa aqui, teoricamente, era para eu estar passando também no olho direito. Mas eu quero ir com calma. Eu quero também pouca coisa hoje. Hoje eu estou de boa. Enfim. E talvez eu... E eu nem acho que eu já estive como eu estou hoje e... Fiquei ruim. Eu acho que eu nunca estive como eu estou hoje na história desse canal. No começo eu não sabia o que eu estava esperando. Lidei com coisas que eu não tinha força para lidar. Depois caí, quebrei. Se você me acompanha, tem vários vídeos antigos aqui. Tem um vídeo meu que foi o auge do meu desespero. Que eu estou com uma coberta, um café na mão, toda escabelada. Nunca eu na minha parede falando que, tipo, mano, estava tudo uma merda. E desde então, foi só a ladeira abaixo para subir. As coisas pioraram para melhorar. E agora eu estou num momento assim que eu estou, tipo, gente, eu não estou nem acreditando. Obviamente, gente, ataque, a gente recebe todo dia, cansa a gente. Gerenciar tantas expectativas sobre o que eu vou falar, para quem eu vou falar, como eu vou falar, também dá uma cansada. Mas isso está batendo de uma forma tão natural como desafios que são. Ah, é um desafio. Óbvio que a gente queria não ter que lidar com desafio. Óbvio que eu queria que só fosse tudo maravilhoso, lindo e perfeito. A gente queria, mas aí não ia ser vida, né? Aí não ia ser a nossa realidade. E a gente já está iludida. Completamente. Para o rosto é isso mesmo, tá? Vou passar um blush, que é isso. Lembra aquele blush que eu fiz, profissional? Eu amo ele, meu blush favorito, eu que fiz. Só que ele, eu deixei isso acontecer. Então, eu deixo ele numa bolsinha. E é isso que acontece. Ah, mas eu estava indo, ó. O ruim de produto em pó é que eu tenho que ficar andando com os pincéis certos. Eu vou usar esse pincel ruim, é que ele está cremoso. Então, eu vou limpar nesse lugarzinho. Vou até tirar aqui, ó. Não vou nem tirar dele, porque pode ser que eu dê uma carimbada pesada na minha cara. Ó, vamos lá, de longe. Foi, né? Porque esse aqui, esse pincel é muito bom. Essas são os pincéis da Ecotools. Veganas. Não testados em animais. Tudo aqui que eu estou usando é vegano, tá, gente? Porque eu já consegui fazer uma transição bem boa nas minhas maquiagens. Felizmente, consegui substituir tudo que eu tinha. Não substituí porque eu não troquei, mas as coisas foram acabando. E as que eu comprei mesmo já eram veganas. Eu odeio batom na minha boca enquanto eu estou me maquiando. E eu não trouxe um hidratante. Bem, agora eu vou dar uma penteadinha na minha sobrancelha. Com uma escovinha mesmo de bambu. Véia, que eu não quis jogar fora. Mas, ó, dei uma carimbadinha aqui sim, ó. Não, não. Eu gosto muito de passar blush em cima do nariz. Que dá aquele efeito de sol mesmo. Enfim, obviamente, ao mesmo tempo em que eu estou muito bem, eu também estou com muitas responsabilidades. No fim da minha faculdade, como eu digo pra vocês, há mais de dois anos, sim. Há mais de dois anos eu estou no fim da faculdade, essa é a realidade. Só que agora eu estou no fim mesmo porque eu já terminei minha última matéria. Vou só entregar minhas horas complementares. E a minha monografia, que eu já mudei de tema três vezes. Eu já falei isso pra vocês, né? Eu acho que já. Então, mas agora vai. E, olha isso, toda hora a raiva do batom na boca. E eu não tenho problema com o batom não. Eu não gosto de base na boca. Corretivo na boca. Não gosto. Deixa eu ver o que mais eu vou passar nessa cara. Aquelas. Já acabou. Eu queria uma maquiagem assim bem de boa, sabe, gente? Porque eu vou gravar só mais uns dois vídeos. Mas eu quero gravar dois vídeos de boinha. Mas eu vou fazer só um contorninho no olho. O que vocês acham? Faço ou não faço? Vou usar aqui, ó. Essa aqui é boa, hein, gente? A paleta da Lola Cosmetics, ó Maria, é a número dois. Vou mostrar pra vocês as cores. Ela é bem boa. Porque ela me custou 30 reais. Eu achei que ela ia ser bem mais cara. Pra uma paleta que é vegana, não testada em animais, né? Ela poderia ser mais cara. E a Lola não é tão barata assim, em geral. Mas são produtos muito, muito bons. Mas aí eu achei que por isso ela poderia ser mais cara. E no fim ela é bem baratinha. Não bem baratinha. Ela é 30 reais. Não é bem baratinha. Mas tem paleta de menos qualidade por aí no mercado mais cara. E as cores são muito boas. São tipo neutrinhas. Ai, vamos lá. E é isso. Eu estou nesse momento, sabe? E tudo isso, obviamente, gente, é resultado de um processo muito grande de busca de cura, né? Eu realmente quis melhorar. Eu realmente fui atrás. Mas eu realmente busquei estrutura pra conseguir lidar com tudo isso. Lidar com a minha vida. Lidar com as minhas responsabilidades. Lidar com tudo que estava acontecendo. E eu tão ingenuamente achei que eu conseguiria lidar aos 24 anos. Agora 25. Foram dois anos pra mais. Agora ainda continua, né? Só na psicoterapia. Depois entrei com medicinas alternativas, né? Como aromaterapia. E aí fui num processo de reencontro com a minha espiritualidade. E compreensão de várias coisas que eu não entendi. Ou que eu tinha deixado de lado ao longo da minha... Do meu desenvolvimento intelectual, acadêmico, digital. E hoje eu me encontro em um lugar de busca desse equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele parece muito mais próximo e palpável. Eu já consigo sentir, existir dentro dele. E agora eu só tô cortando as arestas. Isso é muito bom. Dentro disso eu vi e descobri coisas sobre mim, sobre a minha vida. E sobre as coisas ao meu redor que eu não tinha ideia. Que eu verdadeiramente não tinha ideia. E aí a gente percebe como está num lugar de dor. Como está num lugar... Passar acho que... Nem sei, deixa eu ver. Mas vou passar acho que um dourado na pálpebra. Aquela... Bem sem criatividade. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou passar um douradinho na pálpebra mesmo, tá? Olha lá. Perfeito. Perfeito. Eu tô gravando esse vídeo inteiro super longe da câmera, né? É mais fala do que maquia, porque vocês não estão vendo maquiagem nenhuma, claramente. Amei, amei. Tem uma cintilânciazinha bem de leve. Bem natural. Espero que esteja dando pra ver. Ó, só deu um tchan. Tem algo? Talvez não tenha. Ou talvez tenha. A pessoa nunca vai saber se tem algo aqui na minha pálpebra. Não tô usando fixador nenhum, tá? Acho que nem tem base embaixo. Nem sei o que eu tô fazendo direito. E é isso. Esses processos todos foram muito intencionais. Eu quis estar aqui. Eu clamei por um estado de... Consciência e... Certeza e... Não certeza, mas presença, sabe? Na minha vida. Nas minhas atitudes. Eu sempre me achei muito estável emocionalmente. Por isso que vocês me viam... Aparecendo... Vou passar o marronzinho mais quente no côncavo, bem de leve. Vocês me viam... Aparecendo e desaparecendo... Forte, forte. Aparecendo e desaparecendo esse canal. Às vezes eu ficava aqui de boa. E aí eu saía, fugia. Sumia dois meses. Depois voltava. Tudo isso porque eu não conseguia lidar com as coisas. Porque eu tava muito perdida. Eu tava muito sozinha também, né? E eu falei isso até numa foto que eu postei há um tempo atrás no Instagram. Uma foto que tá eu, o Júlio Robson. E o Jonas. Pra quem não sabe, o meu melhor amigo Júlio tá morando com a gente. Faz um ano já. E eu estava sozinha. E estar sozinha é muito doido. Porque você fica presa nas suas... Nas suas próprias conclusões. Ideias errôneas sobre o que é a vida. E sobre o que é você. E sobre o que pode ou não acontecer. Ou sobre como você vê ou não as coisas. Ou sobre quão reais ou irreais as situações são de fato. Morar com essas pessoas. Morar com os dois. Duas pessoas que eu confio muito e amo muito. Me fez enxergar a vida de outra forma também. Me fez enxergar a vida fora da minha confusão. Me fez entender algumas situações de uma forma muito mais plural. Porque eu tenho dois pontos de vista completamente diferentes dos meus. Sobre a situação. E isso é incrível. Vou passar um pouco do mesmo marrom aqui embaixo. Só porque eu tenho umas bolsinhas que são normais. Nem me incomoda muito mais. É bom dar uma... Uma escurecidinha. Faça essa maquiagem mais... Eu já aparecia aqui pra fazer umas maquiagens melhores, né gente? Mas... É o primeiro, gente. É o primeiro em muito tempo. Então... Vamos relevar. E é isso. Morar com as pessoas que eu amo. Morar com gente que eu confio. Que gosta de mim, gente. Que cuida de mim. Ser cuidada. É tão bom ser cuidada. É tão bom ser cuidada. Eu vim pra São Paulo muito jovem. Muito sozinha. Eu vim com 17 anos. Eu fui direto morar em República. E eu tive que ter... Obviamente a idade que muita gente tem responsabilidades e tal. Mas... É bom você ter alguém pra cuidar de você, né? É bom. E eu comecei a cuidar de muita gente muito cedo. Isso não foi necessariamente ruim, mas... Houveram limites, né? Limites. Limites, né? Eu gostaria de ter sido cuidada em algum momento. E aí agora eu tenho duas pessoas que eu cuido e também cuidam de mim. Isso é uma troca maravilhosa. Isso é uma troca maravilhosa. Porque obviamente pai e mãe a gente sabe que cuidam, né? Pelo menos deveriam. Mas... Eu tô olhando aqui pra ver o que mais eu vou passar na minha cara, gente. Que eu tô meio sem saber. Tô meio sem. Acho que eu tô meio de boa. Olha, eu vou passar um batonzinho que eu tô gostando muito. De uma marca nova, vegana. Muito boa. Se chama Face It. E a cor é Once More. E ele é um cor de boca. A Tipunca também gostava muito da MAC. Mas que eu parei de usar, né? Que era o Taupe. Taupe é Taupe. Não gostei. E ele é bem matezinho. Então eu gosto só de passar e dar uma... E eu não trouxe nenhum balme, gente. Ai, que pessoa despreparada. Ai, eu dou uma arraçada aqui. Às vezes eu misturo com alguma coisinha a mais marrom. Porque ele é bem rosinha. Mas hoje eu vou ficar dizendo que eu não tenho nada mais marrom. E ele tem um salmãozinho também. Ai, manchei minha cara inteira aqui, ó. Ô! As vezes a gente cresce. A gente tem que crescer. Uma velocidade muito maior do que é a que a gente quer e a gente aguenta. A minha adolescência, ela foi muito difícil. Porque eu tive que lidar com coisas que eu não queria ter lidado. Com responsabilidades que eu não queria ter lidado. Eu tive que crescer muito rápido pra dar conta da minha vida, como ela tava se mostrando pra mim. Eu queria só ter ficado mais tempo assistindo TV Globinho. Ficado mais tempo pulando elástico com as minhas amigas na rua. Eu queria ter ficado mais tempo fazendo um monte de coisa que eu não fiz. E que de uma certa forma foi se acumulando ao longo da vida. E me fazendo acreditar que essa cara tá estranha. Esse aplicador hoje não deu certo. Mas... Ai, eu não gostei do que eu fiz, gente. Mas sabe o que que resolve? Mudar de batom. Não, mudar de batom não. Não tem nenhum outro. Que resolve, então... Ah, vou escurecer com... Assim, tentei. O que vocês acham? Hum... Eu acho que esses olhos estão muito clássicos. Ah, gente, desculpa. Desculpa. Não queria chegar nesse nível e fazer o que eu faço há anos nesse canal. Mas gloss e eyes. Desculpa. Desculpa. É o meu gloss. O gloss que eu fiz, tá? Que gloss e eyes salva qualquer maquiagem. Se a maquiagem tá brega, passa gloss no lugar do iluminador que você fica high fashion. Se você tá se sentindo uma madame, passa gloss na boca e você vai se sentir uma cantora pop. Vamos lá. Amei. Era isso. Gloss era a resposta pra tudo. Gloss é a resposta pros nossos problemas. Eu não queria ser tão óbvio assim de novo, mas... É o que tem. Nem tudo tem sido flores, nem tudo tem sido festa. Obviamente as dificuldades vêm, elas vêm intensas. Só que é tão bom se sentir amparada, é tão bom você se sentir instrumentalizado o suficiente pra lidar com as coisas que vêm acontecendo. Eu sinto que hoje eu tenho ferramentas o suficiente pra lidar com as dificuldades que surgem na minha vida e que elas não me batem inesperadamente, sem eu saber de onde elas saem. E sentir isso é tão perfeito, sentir isso é tão, 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 tão bom. Eu acho que eu já fiz, eu vou fazer, não sei ainda se já saiu um vídeo sobre as minhas ferramentas de autoconhecimento. Essas ferramentas me ajudaram muito. E alguns vídeos mais recentes também que eu já soltei aqui, com certeza já deram ideia pra você desses processos que eu tô passando, de como essas coisas estão me ajudando, por exemplo, o da falácia da evolução linear. Foi um... foi... Ter chegado a esse vídeo, né, esse vídeo é, na verdade, o ponto alto de um processo que me deu muita certeza e muita confiança em mim mesma e em viver nesse mundo. Porque às vezes viver nesse mundo parece... complicado demais, louco demais, intenso demais. E a gente cansa, né? Bem, eu vou passar agora uma... um produtinho da The Body Shop que chama Face Mist. E ele é tipo um bagulho que é pra você revitalizar a pele e tal, jogar aquela aguinha gostosa, meio que um tônicozinho durante o dia. só que ele também é bom pra você passar na sua maquiagem. E eu gosto de passar porque tira esse efeito de maquiada e ele traz um glow perfeito que vocês vão entender. Dá pra passar menos, eu que gosto de exagerar. Agora eu vou... Cuidado pra não quebrar o espelho. Agora eu vou me abanar. E aí, ó, o efeito do iluminador vem só nele. Eu tô usando pouco iluminador. Porque eu já disse pra vocês, eu não gosto muito de iluminador com partícula de brilho, né? Glitter. Mas iluminador é isso, então... Por isso eu tô gostando muito de usar gloss no lugar de iluminador. O que vocês acharam? Ficou tia demais, gente? Ficou. Tô me sentindo um pouco. Tô sentindo... Aqui, ó, tá muito, né? Eu devia ter escurecido a minha pálpebra. Mas eu fiz isso, então é isso aí. Gente, pintei meu cabelo com uma tinta. Um tonalizante da Camaleon Colors. E eu pintei errado. Pintei errado não, pintei certo. Muito certo até. Porque eu pintei com uma cor que eu queria só ter... Testado. E aí ele ficou, tipo, o verde bandeira. Eu falei, ah, tudo bem, todo tonalizante sai rápido, não, querida? Só porque você errou agora, vai demorar um mês. Essa coisa já tá um mês e ainda tá, tipo, verde. Qualquer um dos meus outros tonalizantes que eu usava antes, ou até anelina, já teria saído. Então, essa tinta é boa pra caramba. Não é nem tinta, é tonalizante. Eu estou chocada com isso. Ai, gente, eu vou tirar esse batom. Ai, quando começa assim, ó... É porque... São duas. Ai, amei. Bem melhor. Não sei por quê. Talvez o batom é da cor da minha boca, né? Mas o cérebro tem mistérios que a gente não entende. E agora eu tô me sentindo bem melhor. Essa definitivamente foi a maquiagem mais normal e ok que eu já fiz na história desse canal. Mas eu só queria matar a saudade de sentar assim e falar nada. E nesse vídeo a gente faz isso, fala nada. Se você continua gostando desse vídeo, deixa aí. Que aí eu continuo trazendo. Se você acha que esse vídeo realmente é uma perda de tempo, fala aí. Talvez eu pare de trazer, talvez não. Porque eu gosto de fazer. É bom sentar e falar nada. Me ajuda, porque às vezes eu preciso gravar algum vídeo num dia que eu não gravei nenhum vídeo. Então esse vídeo me ajuda muito nesse sentido. Deixa um like. Se inscreve no Óperos e Afins. Vê os últimos vídeos que eu postei aqui, porque eu tô me dedicando muito neles. E eu tenho certeza que você vai gostar de algum ou de todos. E se inscreve, por favor, pra gente fazer esse canal continuar crescendo mais e mais e mais e mais e mais. E alcançando cada vez mais pessoas por aí. Ai, tava com saudade de a gente falar com vocês assim. Bom, né? Bom. É isso. Um grande beijo. Tchau.